Segundo o jornalista Léo Dias, o cantor Henrique da dupla com o Juliano, é isso mesmo, viu? Baixou o Fica Alerta aqui no nosso programa. Está sendo procurado pela polícia há quatro anos. Como assim? Vou explicar pra vocês. Tudo começou em 2018, na festa de aniversário da cantora Marília Mendonça. Aí eu vou explicar. Um rapaz chamado Tiago, que trabalhava como técnico de ar-condicionado e aquecedores, foi chamado pra fazer um reparo lá na festa. Aí o técnico abriu o celular na galeria de fotos e quem estava aí na festa pensou que ele ia gravar, fazer vídeos e fazer fotos do aniversário, né? O que estava rolando lá nos bastidores. Que era bem... Era uma festa bem particular, era uma festa de coisa íntima, né? Tinha coisas que não eram pra ser mostradas, que a pessoa não queria que mostrasse. E aí o bichinho do técnico, minha gente, tá ajeitando lá as coisas do ar-condicionado, pegou o celular pra ver um... Aí ele achou que ele estava filmando. Aí no momento que o técnico pegou esse celular... Acredite, o cantor Henrique surgiu do nada e enforcou o rapaz com força. Não acredito. Acredite e ainda fez mais. Depois ele teria dado alguns socos no rosto do técnico até sangrar. Menino, que coisa, gente. Que agressividade é essa? Que maluco, né? Não, pelo amor de Deus. O cantor nunca se pronunciou sobre essas agressões e até enviou uma quantia de R$ 7.500,00 como forma de indenização. Mas o técnico de ar-condicionado levou aí o caso pra justiça e o cantor Henrique não compareceu a nenhuma das audiências. Que babado, confusão e gritaria. Ó, essa história vai dar cadeia, será? E a gente vai acompanhar tudinho, parece... Que babado! Vamos acompanhar se vai dar cadeia ou não, que eu tô passando o ferro Black & Dec, viu?